Gostei do brinde, hein? Que a SPB Informática tá dando pra você que quer comprar um microcomputador. Já vamos começar falando de preço, já? Só saiba que a SPB Informática tá há 12 anos no mercado, eles aceitam de todas as maneiras pra que você saia da loja com o seu microcomputador, inclusive aceitando o usado que você tem aí em casa. Tem usadinho, pode trazer que vocês aceitam como parte de pagamento ou... Ou compramos também o usado que você tem em casa. Vamos falar de preço agora pra você, ó. Essa máquina aqui é um Duron... 1.200, com monitor de 15 polegadas, impressora Alex Mark, que já acompanha multimídia e fax modem. Por quanto sai, Cláudia? 1.679 à vista ou 24 parcelas de 116,10 com a primeira pra 30 dias. Tá, se for um Atlon XP... Vai ser o Atlon XP 1.700 com monitor de 15 polegadas... Por? 1.869 à vista. Ou 24 parcelas de 129,50. Detalhe, este é o brinde. Você ganha nessa máquina, no Atlon, o que que ganha? O gravador de CD com DVD também. Muito legal, né, gente? Se quiser fazer um upgrade também, olha... A partir de quanto você tem upgrade aqui, pessoal? A partir de 3 vezes, de 150 reais, com a primeira também pra 30 dias. Com bastante credibilidade, uma empresa que tem, inclusive, assistência técnica aqui pra você também, tá? Eles entregam no local. Enfim, tem máquina pronta a entrega, o que é bem legal, né? Na Avenida Salgado Filho, 1514. Tem também o telefone? Na Rua Cera Madureira, 189. Telefone 6440, 8140. São 12 anos no mercado com o seu diploma. Montam qualquer configuração que você quiser, SPB Informática.